Já perdoei erros quase imperdoáveis, tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis, já fiz coisas por impulso, já me decepcionei com pessoas que eu nunca pensei que iriam me decepcionar, mas também já decepcionei alguém, já abracei para proteger, já dei risada quando não podia, fiz amigos eternos e amigos que eu nunca mais vi, amei e fui amado, mas também já fui rejeitado, fui amado e não amei, já gritei por lei de tanta felicidade, já vivi de amor e fiz juras eternas e quebrei a cara muitas vezes, já chorei ouvindo música e vendo fotos, já liguei só para escutar uma voz, me apaixonei por um sorriso, já pensei que fosse morrer de tanta saudade e tive medo de perder alguém especial e acabei perdendo, mas vivi e ainda vivo, não passo pela vida e você também não deveria passar, viva, bom mesmo é ir a luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante, pense nisso!